E aí pessoal, todos que me acompanham no YouTube, estou aqui voltando dessa viagem que fiz para Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Caxia do Sul e Nova Petrópolis e também Perto Carreiro. Estamos chegando aqui na Serra das Araras, como eu tenho sempre mostrado essa descida aqui no carro Opticruise, eu disse em um vídeo que quando eu pegasse um carro Comfort Shift Cabe-CS como esse aqui, que eu ia mostrar para vocês. Chegando aqui na PRF, 40 km por hora, é a velocidade máxima exigida para essa Serra. Agora, eu posicionei uma terceira marcha, uma terceira marcha, dá para descer de quarta? Dá, mas eu tenho que mostrar para vocês, eu tenho não, eu quero mostrar para vocês a maneira de faixa azul. Caramba, a galera dos caras do Urbano, desce bafado. Então, eu coloquei a terceira marcha, faixa azul, ele vai me dar os 40 km que eu preciso e eu quase não vou precisar pisar no freio motor. E quando eu precisar, é só dar um leve toquezinho que ele segura. Se eu descesse de quarta marcha, eu conseguiria descer tranquilo. Só que eu ia precisar usar bem mais o pedal. Tem carro que o freio motor está segurando melhor, outros estão segurando pior. E às vezes quando o freio motor está muito bom, a quarta marcha segura bem. Mas eu estou mostrando para vocês aqui o padrão de faixa azul, tá? Eu sempre falo aqui sobre o Opticruise, os vídeos dessa serra aqui são geralmente mostrando o câmbio Opticruise. E eu desço ele em quarta marcha. Eu sempre falei que quando é no câmbio CS, a gente desce de terceira. Não adianta só falar, 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 falar e não mostrar para vocês na prática. A descida fica um pouquinho mais demorada, um minuto, dois minutos, fica. Mas a gente trabalha em cima da prevenção. A gente não trabalha em cima do tempo, né? Já falei isso outras vezes. Mais uma vez, a reclamação que eu tenho a fazer com a própria Scania é em relação ao próprio freio motor dela. Se no manual do carro diz que a faixa azul me dá a maior eficiência de freio motor, teoricamente o motorista vai descer utilizando a faixa azul. Mas quando ele pisa no freio motor, ele dá uma encabeçada muito forte. Eles deveriam rever isso aí, para que a frenagem seja mais suave. Porque muitos motoristas, eu até entendo a maioria dos colegas, não desce de terceira, prefere descer de quarta, justamente por conta dessa situação. Eu acho que isso aí é uma coisa que para um engenheiro da Scania é fácil resolver. Eu não sou engenheiro, não tenho como te dar a solução, mas ele consegue. Uma forma com que o freio motor fique... Tenha uma ação mais suave. Quando o veículo tem retarder, você não sente nada. Você põe a terceira marcha aqui, coloca o primeiro estágio do retarder. O carro ele mantém a velocidade durante toda a descida, sem dar nenhuma sacolejada. Entendeu? Então não adianta pegar o equipamento que foi feito para carreta e colocar para o ônibus sem nenhuma modificação, sem nenhuma adequação. Então mais uma vez aí fica a minha reclamação e uma sugestão. A reclamação não é reclamação negativa não, tá bom pessoal da Scania? Eu não estou falando isso por mal não. Eu sou um cara que gosta de veículos Scania. Gosto muito. Mas eu falo a verdade. Eu não estou aqui para ficar puxando saco de nenhuma montadora. Nenhuma me dá nada, não me paga nada, então eu não vou puxar saco e nem se me pagasse eu ia puxar. Eu vou falar a realidade. Vocês precisam melhorar isso. Nem todas as empresas compram um carro corretado. Compram carro com freio motor de borboleta normal. Então resolvam isso por favor. Que raposo? Mas pasa, eu vou pegar aqui para ficar pão com outros valores. Eu vou deixar aqui no card Aqui no canto da tela Outros vídeos Mostrando Algumas descidas de serra Serra diferente Ou essa mesma serra Com veículos diferentes Com Mercedes Com Scania Opticruise Com Scania Confortivit Que é esse caso aqui E aí Você Vai adequar isso aí Na tua realidade Na empresa que você trabalha Eu digo isso para aqueles que já trabalham de motorista Se você trabalha com câmbio CS Você não precisa fazer o que eu estou dizendo Só faça o teste Se o que eu falei está errado Se o que eu falei é você achar que está errado Ah não, eu não concordo com o que você falou Não tem problema Aí faz normal Mas se você achar que vale a pena Dá para ouvir bem aí o som do motor Que quando você pisa no freio motor Ele fica assim É por causa justamente Nessa situação que eu falei O freio motor dá um impacto muito forte Só que em compensação Se eu estiver em uma marcha de maior velocidade Ele não vai segurar o suficiente E aí fatalmente Eu vou ter que utilizar a lona Porque eu vou ter que apertar mais Senão ele não vai diminuir o que eu preciso Mas o que eu estava dizendo Então você que trabalha já com ônibus Eu agradeço a todos vocês que acompanham o canal Eu recebo muito comentário do pessoal Que diz que Trabalha com esse tipo de carro Com Mercedes Com algum carro que eu já mostrei aqui E passou a operar Dessa maneira E de fato Constatou A eficiência Do freio E as situações de perigo Muitas situações de perigo Que deixou de se colocar Por conta disso Então eu agradeço Você que acompanha o canal Que participa Você que comenta Baseado em muitos comentários É que eu faço os vídeos Por exemplo Quem estava dirigindo nesse trecho Era o colega Seu Fernando está aqui Do lado aqui Eu vim dirigindo o trecho Até São Paulo Aí eu falei com ele Cominei com ele Para ele deixar eu pegar nesse trecho aqui Justamente Para eu poder fazer esse vídeo Que eu estou fazendo agora Com esse câmbio CS Com esse câmbio CS Operando a serra com o câmbio CS Eu passei esse radar aqui Aqui A serra começa a dar uma subidinha Uma leve subidinha E aí você tem que dar uma acelerada Mas chegar ali de novo Ela volta a descer novamente Então eu Estou acelerando aqui Só para subir E aqui em cima eu baixo Em cima eu baixo de novo Em cima eu baixo de novo Na terceira marcha Se fosse um álcool de cruz Aqui eu estaria de quinta E aqui em cima eu baixaria Para a quarta Só que para mim poder baixar Eu tenho que deixar o giro baixar aqui Ele vai baixar para uns 1.400 Agora eu vou puxar a terceira Aí ele vai lá na faixa Ó Faixa azul Você só pode baixar a marcha Para ir para a faixa azul Se você tiver ali na faixa Dos 1.400 1.500 Porque se você tiver Com 1.800 rotações E você baixar O giro vai chegar A faixa vermelha Correto? Então tem que ficar atento a isso Qualquer descida que você for fazer Uma descida de Sei lá De 60 Se você tiver Com a rotação Em 1.400 rotações Você pode baixar uma marcha Pode baixar uma marcha tranquilamente Porque você vai na faixa azul Se você tiver acima da faixa verde Baixa primeiro Com o freio Então tira o pé do acelerador Do acelerador Para ele baixar a rotação Aí por 1.400 1.500 Aí você baixa a marcha Tá bom? Fora isso Se você fizer isso Você vai Se você não fizer isso Você vai Atropelar as válvulas Você vai fazer o O ponteiro chegar lá Na faixa vermelha E isso aí não pode Depois dessa curva aqui A serra fica menos íngreme A mesma coisa eu fiz com o opticruid Aqui eu vou soltar Uma quarta marcha Porque aqui a serra já tá bem mais fraca Agora já não tem mais E deixa ela descer no quarto também Não precisa fazer mais nada Aí ela foi pra quarta marcha Faixa azul Passou esse último radar aqui Pau na máquina Novamente Eu espero que o ângulo Tenha ficado bom Pelo que eu tô vendo aqui pelo celular Parece que a imagem tá boa Eu espero que na tela do Computador ou do celular de vocês Esteja bacana Nos próximos vídeos Teremos surpresas boas Já comprei os suportes E aí a gente vai começar a ter uma Ter umas imagens diferenciadas aí Aguardem os próximos vídeos Acabou as Pau na máquina Claro dentro da velocidade permitida Isso é só uma força de expressão Só caminhões Só caminhões Só caminhões É isso aí Piloto automático ligado 90 km por hora É a velocidade máxima Permitida aqui E aqui eu me despeço de vocês Desse vídeo Até o próximo vídeo Eu creio que Muitos vão dizer que é um vídeo repetitivo Mas quando eu disse Para 40 km por hora O correto é descer em terceira marcha E no câmbio óptico de 8 velocidades O correto para me dar aquela faixa azul Que é a máxima eficiência de freio motor Seria a quarta marcha Ok? Então Tá aí Se serviu para você De alguma forma Esse vídeo Essa informação Deixa aquele like Se também você não gostou Quer deixar um dislike Também você tem esse direito E se você quiser comentar alguma coisa aí No vídeo Comenta à vontade Entra no canal Tem muitos outros vídeos interessantes Para você que é novo no canal Caiu de paraquedas aqui E tá vendo esse vídeo agora Não sabe como vir parar nesse canal Como é que eu vim parar nesse vídeo? Dá uma olhadinha no canal aí Que tem muito conteúdo legal Dentro desse segmento do ônibus Tá bom? Até conteúdos internacionais Então Muito obrigado a vocês Que acompanham o canal Há muito tempo E você que está chegando agora Seria bem-vindo Fiquem com Deus sempre Abraços Tchau, tchau